Eu passei por maus momentos De angústia e sofrimento Não podia ver Estava cego para o certo O pecado dominava o meu viver Ainda bem que existe um Deus Que apaga os erros meus E me dá o perdão Hoje eu posso adorar Em espírito, em verdade, o exaltar Não me deixe voltar atrás Eu quero em Tua presença sempre estar Me ajuda a caminhar Pra que jamais eu venha tropeçar Preciso de Ti, Senhor Me cobre com o Teu imenso amor É Teu meu coração Eu quero ser um vaso em Tuas mãos Ainda bem que existe um Deus Que apaga os erros meus E me dá o perdão E me dá o perdão Hoje eu posso adorar Em espírito, em verdade, o exaltar Não me deixe voltar atrás Eu quero em Tua presença sempre estar Me ajuda a caminhar Pra que jamais eu venha tropeçar Preciso de Ti, Senhor Me cobre com o Teu imenso amor É Teu meu coração É Teu meu coração Eu quero ser um vaso em Tuas mãos Eu quero ser um vaso em Tuas mãos Você quer viver a sua vida Como se nunca fosse morrer E se esquece que um dia cedo ou tarde Tu irás partir Deus está te dando uma chance Ouça o Seu chamar Por que viver tão distante Deus quer te salvar Você escolheu o seu caminho E acha que é o melhor Tudo aqui vai passar Tudo aqui é ilusão Deus está te dando uma chance Deus está te dando uma chance Ouça o Seu chamar Por que viver tão distante Deus quer te salvar Deus quer te salvar Deus quer te salvar Deus quer te salvar Deus está te dando uma chance Deus está te dando uma chance Uma chance Ouça o Seu chamar Ouça o Seu chamar Por que viver tão distante Deus está te dando uma chance Deus quer te salvar Deus quer te salvar Deus quer te salvar Ouça o Seu chamar Por que viver tão distante Por que viver tão distante Deus está te salvar Deus está te dando uma chance Deus está te dando uma chance Deus está te dando uma chance Ouça o Seu chamar Ouça o Seu chamar Ouça o Seu chamar Alegria do crente Alegria do crente Alegria do crente É andar só na luz É estar em comunhão É ter direção Como posso andar inconstante E sofrer Se Jesus me dá um novo viver Mais feliz A alegria do crente A esperança que tem A alegria do crente É Jesus que já vem Pra buscar o povo Seu Levar para o céu Onde lá não há tristeza nem dor Lá só reina a alegria e a amor Viver Lá no céu Com Jesus eu vou estar E com Ele Pra sempre eu vou ficar Lá no céu Lá no céu Com Jesus eu vou estar E com Ele E com Ele Pra sempre eu vou ficar A alegria do crente A alegria do crente É Jesus que já vem É Jesus que já vem Lá no céu Lá no céu E com Ele Eu vou estar Lá no céu E com Ele Lá no céu Eu vou ficar Lá no céu 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 Você, por que querer ficar na solidão? Você, você, por que querer ficar sem salvação? Você, você, por que querer ficar na sua vida? Você, você, por que querer ficar sem salvação? Você, você, por que querer ficar na solidão? Você, por que querer ficar sem salvação? Você, você, por que querer ficar na solidão? Você, você, por que querer ficar sem salvação? Pai, quanto tempo eu passei sem buscar o teu amor? Pai, aqui estou Só pra ti De corpo e alma Ó Senhor Livra-me do mal Faz de mim um filho leal Ó Senhor Ó Senhor Livra-me do mal Faz de mim um filho leal Pai Tenho agora o teu amor Tenho agora o teu amor Vou viver Para o teu louvor Pai Pai Em teus braços quero estar Pai E jamais Vou te deixar Pai Oh Senhor Oh Senhor Livra-me do mal Oh Senhor Livra-me do mal 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 Faz de mim um filho leal Não sei com que palavras vou agradecer a Deus O melhor presente O melhor presente que ele já me deu Todo mundo sabe Não dá pra esconder Quem olhar pra mim vai ver você São tantos detalhes Tanta coisa em comum Agora eu e você Já somos um Abelha vai de flor em flor O mar espera o pescador E eu dependo só Do teu amor Carinho 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 Ternura Ternura Olhos nos olhos É tão lindo de se ver Carinho 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 Ternura 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 Olhos nos olhos Agora o nosso amor É pra valer São duas vidas Uma só carne Dormindo os mesmos sonhos Acordando a emoção Vem comigo Vem comigo Eu te amo Vem reparte o pão e os planos Vem reparte o pão e os planos A como eu preciso de você São duas vidas Uma só carne Carinho 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 Ternura 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 Olhos nos olhos É tão lindo de se ver Carinho 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 Ternura Olhos nos olhos Carinho Carinho Agora o nosso amor É pra valer Carinho Carinho Ternura Olhos nos olhos Uma só carne, dormindo os mesmos sonhos, acordando a emoção Vem comigo, eu te amo, vem reparte o pão nos planos Ah, como eu preciso de você, são duas vidas, uma só carne Dormindo os mesmos sonhos, acordando a emoção Vem comigo, eu te amo, vem reparte o pão nos planos Ah, como eu preciso de você Você Este mundo vou deixar pra trás, quando Cristo vier nos buscar Ansoso espero pelo dia, quando aqui chegar Eu sei que isto não é fácil Tenho que estar com a vida no altar Manter-me em seus caminhos retos, pra não vacilar Aqui não é o meu lugar Eu conheço um lugar tão bom Te convido pra vir conhecer Mas só tem um porém Nesse lugar não entra qualquer um Tem que abrir pra Cristo o coração Pra alcançar a tua salvação E vir comigo também O céu é o meu lugar O céu é o meu lugar Eu disse que é tão bom É pra lá que eu vou, aqui não vivo não Lá tem alegria, paz e harmonia Pro meu coração O céu é o meu lugar Que eu sempre sonhei Junto com o meu rei Lá eu estarei Um coral de anjos Com o meu senhor Pra sempre louvarei O céu é o meu lugar O céu é o meu lugar Eu disse que é tão bom É pra lá que eu vou, aqui não vivo não Lá tem alegria, paz e harmonia Pro meu coração O céu é o meu lugar Que eu sempre sonhei Junto com o meu rei Lá eu estarei Um coral de anjos Com o meu senhor Pra sempre louvarei Aqui não é o meu lugar Eu conheço um lugar tão bom Te convido pra vir conhecer Mas só tem um porém Nesse lugar Nesse lugar não entra qualquer um Tem que abrir pra Cristo o coração Pra alcançar a tua salvação E vir comigo também O céu é o meu lugar Eu disse que é tão bom É pra lá que eu vou, aqui não vivo não Lá tem alegria, paz e harmonia Pro meu coração O céu é o meu lugar Que eu sempre sonhei Junto com o meu rei Lá eu estarei Um coral de anjos Com o meu senhor Pra sempre louvarei O céu é o meu lugar Eu disse que é tão bom É pra lá que eu vou, aqui não vivo não Lá tem alegria, paz e harmonia Pro meu coração O céu é o meu lugar Que eu sempre sonhei Junto com o meu rei Lá eu estarei No coral de anjos Com o meu senhor Pra sempre louvarei Com o meu rei Com o meu rei Com o meu rei Com o meu rei Quantas noites em claro Eu passei Eu acabei Por caminho sem explicação Onde a solução não encontrei Eu chorei Eu chorei Eu chorei Glorificar o nome de quem Tudo com o meu rei Tudo fez por você Eu chorei Eu chorei Eu chorei Quantas noites em claro Quantas noites longas Quantas noites longas eu andei Eu andei Eu andei Por caminho sem explicação Onde a solução Onde a solução não encontrei Eu chorei Eu chorei Não chorei Eu chorei tão assim Eu sou Deus E amor Te separei pra mim Venha ser feliz Sorrir e cantar Glorificar o nome de quem tudo fez Venha ser feliz Sorrir e cantar Glorificar o nome de quem tudo fez Você Por você Por você Abre as portas Senhor E abençoa o teu povo Onde pus eras mãos Aconteça algo novo Tua palavra nos diz Ser fiel sempre a mim Abrirei as janelas dos céus Te farei muito feliz Abrirei as janelas dos céus Te farei muito feliz Te agradeço Senhor Pelo meu viver Pelo meu viver Sofrimento não mais No meu lar tenho paz No meu lar tenho paz Tua palavra nos diz Ser fiel sempre a mim Abrirei as janelas dos céus Te farei muito feliz Abrirei as janelas dos céus Te farei muito feliz Abrirei as janelas dos céus Eu te peço Senhor Estenda a tua mão Por aqueles que estão Sobre um leito de dor Tua palavra nos diz Tua palavra nos diz Ser fiel sempre a mim Abrirei as janelas dos céus Te farei muito feliz Abrirei as janelas dos céus Te farei muito feliz Eu te peço Senhor Pelos encarcerados Pois com Cristo em suas vidas Não tem causa perdida Tua palavra nos diz Ser fiel sempre a mim Abrirei as janelas dos céus Te farei muito feliz Abrirei as janelas dos céus Te farei muito feliz Na tua lei Eu encontrei salvação No teu altar A fé, o amor e a unção Por tuas promessas Chuvas de bênçãos recebi Por teu perdão Eu me arrependi No meu viver Eu posso ver o teu cuidar Tua presença Me faz chorar Meu Deus Enquanto eu viver Vou te servir Vou te servir e te honrar Sempre te obedecer Gravo as tuas palavras No meu coração Meu Deus Sempre te servirei Pode o sol não brilhar A lua falhar A lua falhar E não dar sua luz Vou te servir para sempre Senhor Jesus A lua falhar Na tua lei Eu encontrei Salvação Salvação No teu altar A fé, o amor e a unção Por tuas promessas Por tuas promessas Chuvas de bênçãos Recebi Por teu perdão Por teu perdão Eu me arrependi No meu viver No meu viver Eu posso ver O teu cuidar Tua presença Me faz chorar Meu Deus Enquanto eu viver Vou te servir e te honrar Sempre te obedecer Sempre te obedecer Gravo as tuas palavras No meu coração Meu Deus Sempre te servirei Pode o sol não brilhar A lua falhar E não dar sua luz Vou te servir Vou te servir para sempre Senhor Jesus Vou te servir para sempre Senhor Jesus 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 Venho nesta hora, meu Senhor, pedir Por minha vida Tenha compaixão de mim És a única saída Mostra-me o caminho e a direção Senhor Jesus Dá-me paz pro meu viver E dá-me a Tua luz Eu peço a Ti Me guarde onde estiver Renova minha fé Pra que eu possa estar de pé Estende a Tua mão E abençoa o meu viver Te agradeço com amor Obrigado, meu Senhor Estende a Tua mão E abençoa o meu viver Te agradeço com amor Obrigado, meu Senhor Eu peço a Ti Me guarde onde estiver E abençoa o meu viver Te agradeço com amor Obrigado, meu Senhor Estende a Tua mão E abençoa o meu viver Te agradeço com amor Obrigado, meu Senhor E abençoa o meu viver E abençoa o meu viver Se paz a mais doce Me deres gozar Se dor a mais forte Se dor a mais forte Sofrer Oh, seja o que for E abençoa o meu viver Tu me fazes saber Que feliz Com Jesus Sempre sou Sou feliz Sou feliz Com Jesus Com Jesus Sou feliz Com Jesus Com Jesus Meu Senhor Sou feliz Com Jesus Meu Senhor Meu triste pecado Meu triste pecado Por meu Salvador Foi pago Foi pago De um modo cruel Foi pago Valeu-me, ó Senhor Valeu-me, ó Senhor Valeu-me, ó Senhor Ó mercê Bem sem igual Com Jesus Com Jesus Graças doa Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador. Em breve virá me levar ao céu. Onde vou para sempre morar com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Amém. Amém.